Bom dia, presidente, novos pares, público aqui presente, que nos assiste. Presidente, hoje eu vou falar de um projeto de lei que será votado na tarde de hoje aqui na Câmara, que me deixa muito alegre. E a gente vai oportunamente votar esse projeto para tornar o basquete francano o patrimônio material da nossa cidade. E eu digo oportunamente porque recentemente, no domingo, no sábado, nós ganhamos o bicampeonato nacional de basquete aqui para a nossa cidade. E não foi só o bicampeonato, presidente, foi o bicampeonato do NBB, o campeonato paulista, a Champions League e a Copa Super 8. Isso no último ano. E essa foto reflete muito o que é essa imaterialidade aqui do basquete para a cidade de Franca. Aí, nessa foto, a gente pode ver a paixão dos torcedores. Podemos ver três ou mais gerações, em um único momento ali, levando o time para o esporte, para o basquete. Isso reflete diretamente o que é a imaterialidade. É a tradição, é o social e é o que ela representa para a nossa cidade. A imaterialidade, ela vai muito além do valor econômico. É uma coisa incalculável. E transformar o basquete em patrimônio material, ele significa eternizar esse vínculo social e esportivo com a nossa cidade. Eu ia ler o início do preâmbulo aqui do projeto de lei, que faz referência a essa imaterialidade. Esse projeto de lei eu fiz em conjunto com um amigo meu, que ele é advogado e historiador. Ele escreve biografias sobre o basquete e a história dele aqui na nossa cidade. Então, eu até convidei ele para vir aqui à tarde, para ele fazer essa explanação cultural, social e histórica aqui para a nossa cidade. Aqui o início diz que a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, ela define o patrimônio material como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas. Como instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que lhes são associados. Que as comunidades, os grupos e alguns casos, indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Essa definição, ela está de acordo com a Convenção da Unesco e ratificada pelo Brasil em 2006. Conforme a gente descreveu no projeto de lei, o basquete francano, ele trata-se de um dos maiores patrimônios imateriais da nossa comunidade. Isso se deve a três aspectos. A sua história singular, a relação entre o basquete, a nossa comunidade e a nossa história. O seu impacto cultural sobre a cidade franca e a sua importância social. No projeto, a gente faz essa descrição entre essa história singular, esse aspecto cultural e essa importância social motivada através da prática esportiva aqui na nossa cidade. E a gente fica muito alegre que isso aconteça em franca, porque nós sabemos o impacto que o esporte pode trazer na sociedade, modificando mesmo aonde ela é praticada. Então, é um projeto que eu tenho certeza que vai deixar todos os francanos muito alegres por agora eternizar e fazer com que o poder público realmente invista e nunca deixe essa chama se apagar, que é a prática do basquetebol aqui na cidade franca. Obrigado, presidente. 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 Obrigado, presidente.